E do meu lado a jovem escritora Rebeca. Seja bem-vindo, Rebeca. Muito obrigada, é ótimo estar aqui. Nosso prazer todo nosso. Me fala quem é Rebeca, é guarulhense, Rebeca? Sou guarulhense, sempre gostei muito de escrever, né, e aí guarulhos, assim, em quesito de escritores e alguns incentivos, eu acredito que, às vezes falta até, mas a gente teve, eu tive muitos bons influenciadores, professores, pessoas maravilhosas que me influenciaram a gostar de escrever, gostar de ler, então eu sou uma mulher guarulhense que adora ler e escrever. É seu primeiro livro? Sim, é minha primeira publicação e é o meu xodó, é meu bebê. Me fale o nome do livro e o nome da editora, pra você já anotar aí e comprar, que dá à venda na Amazon. Olha que coisa fácil, só chegar lá e fazer um pedido. O nome do livro é Incontáveis Contos de Carola, a publicação da editora Odom, o primeiro título da editora, uma editora independente que está começando também no mercado há pouco tempo, e é um livro que fala sobre a vida, em geral, assim, a personagem Carola, eu acredito que ela espelha muitas pessoas na trama, nesse romance, e eu acho que é uma coisa que muita gente vai gostar, é um livro que muita gente vai gostar. E olha só, pessoal, o livro é algo assim maravilhoso. E de guarulhense eu sempre incentivo, aqui nós tivemos, temos aqui, inclusive, o prêmio guarulhense de escritores, eu sempre dou a maior força, que a gente só vai conseguir melhorar a nossa sociedade com leitura. Me fala um pouquinho de como é que nasceu esse livro, aí me conta. Esse livro, ele foi fruto de algumas reflexões e algumas vivências minhas. Desde que eu tinha 16, 17 anos, eu escrevia pequenos contos na escola mesmo, pequenos contos durante os intervalos, na contracapa do caderno, aí eu fui arrancando as folhas e eu vi que eu tinha vários contos, várias histórias sobre uma mesma personagem. E aí eu comecei a compilar e falei, isso é um livro, isso é uma história extensa, eu vou investir nisso. E se tornou o que ele é hoje, um romance, um compilado de histórias, de capítulos sobre essa personagem Carola. Me fala um pouquinho do livro, mas sem contar muito profundamente aí. Você até comentou que nós estamos no mês de setembro, que é o mês amarelo, é isso? Setembro amarelo, isso. Que luta contra o combate à depressão... Ao suicídio, prevenção contra o suicídio. E é uma temática que está, inclusive, no meu livro. E foi em setembro que eu comecei a escrever, inclusive, setembro de 2013, lá atrás, quando eu nem pensava que isso se tornaria um livro, que eu comecei a escrever. E o livro fala um pouco sobre essa personagem Carola, que sofreu alguns traumas, abuso, algumas temáticas que são importantes de serem fomentadas na sociedade. E isso transformou ela, transformou a experiência de vida dela. E como uma jovem, ela se vê imersa numa depressão e está ligado ali ao suicídio. Mas a ideia do livro é trazer, em meio a tanto caos, trazer beleza, trazer vida e trazer uma solução que eu acredito, eu particularmente acredito que esteja no amor. E não só amor de um para o outro, mas próprio. Nos últimos tempos, o suicídio de jovens tem sido muito comum, ou pelo menos tem sido mais divulgado. Mas eu creio que deu uma aumentada. Por que você acha que acontece isso? Eu acredito que as pessoas que sofrem, principalmente de depressão, que tem algum quadro de depressão, elas têm muita dificuldade de expressarem com os outros, com outras pessoas, de buscarem ajuda, mesmo que não seja uma ajuda profissional, que é realmente, de fato, muito importante. Com amigos, com familiares e abrir o coração, falar, eu estou me sentindo dessa forma. E na realidade, eu acho que é um despreparo também dos outros. Dos adultos. É, que quando ouvem na realidade que a pessoa, que o jovem, está se sentindo mal, está se sentindo totalmente indisposto, que não consegue sair da cama, às vezes, que é uma, não sei, é um tipo de preguiça. Eu não sei explicar, mas talvez tenha aquela falta de preparo, de ouvir, identificar. Isso aqui pode ser um quadro depressivo. A pessoa pode chegar a se suicidar. Isso pode ser um quadro agravante para a vida desse jovem. E é por isso que, às vezes, e as pessoas mascaram bem também, às vezes, né? As pessoas mascaram a realidade, né? Às vezes, elas estão ruins por dentro, mas por fora elas tentam transparecer o máximo. No colégio, você sentiu muito isso, dos jovens estarem um tanto quanto isolados? Você é da geração internet, né? Sim. Eu, particularmente, eu experimentei isso, né? Eu tinha alguns transtornos alimentares, alguns problemas que eu não compartilhava com as pessoas. E isso me deixava muito mal. E eu via também alguns colegas da minha idade, aos 16, aos 15, sofrendo desse mal também, mas sempre com muito receio de se expressar para o outro, para a pessoa mais velha, às vezes, que ainda encara a depressão como algo tão bobo, tão banal, como se não fosse realmente uma doença, um quadro importante de ser levado em consideração, como um câncer, como qualquer outra doença realmente que tem. É uma doença. Então, tem gente que, às vezes, ainda não tem essa clareza de entender isso. Porra, bacana. Com um livro que não é tão caro, não posso falar o preço aqui, mas é muito... Está num preço muito legal, né? Pode comprar. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. A editora é uma editora nova. Então, você, aliás, procure ver como é que é. Tem o e-mail dela, né? Tem site, não tem? Tem o site da editora, a editora Odom. Odom. Odom, isso. O-D-O-M. Isso. Ponto com? Editorodom.com.br. Opa, bacana. E você teve dificuldades financeiras para fazer esse livro? Dificuldades financeiras, não. Acredito que, assim, com o tempo, a gente vai investindo no que... Eu, particularmente, sou uma pessoa muito cautelosa financeiramente. Eu sou muito organizada. Eu aprendi a ser, né? E aí, a busca desse livro, antes de eu começar a realmente entender o que eu queria, se ia ser um livro, eu já estava pensando nisso, fazendo os meus investimentos e pensando, um dia eu vou publicar um livro. E eu escrevi um antes desse. Um livro que é uma história, é um romance também, mas é mais sobre uma história de crime, mistério. Parecido com a Agatha Christie, assim, eu me inspirava muito, mas não pensava em publicar nem nada, mas a partir dali deu aquele start na minha cabeça. Eu vou começar a economizar, vou começar a investir e buscar meios de fazer isso, de investir em mim também, porque eu tenho valor o que eu quero falar, o que eu quero expressar e escrever. Então, aí foi um caminho que eu já estava trilhando há um tempo. Que bacana. E no Brasil é uma coisa que livro, o pessoal lê pouco, não? Infelizmente, é uma realidade que está alcançando... Na verdade, a gente lê mais, mas a gente lê mais rápido e são pequenas coisas, por causa da internet. A internet está assim, tudo está muito ágil, você lê um trechinho de alguma coisa, já passa para o outro e lê mais um pouco. Então, a gente está lendo o tempo todo e isso cansa. E, às vezes, você sentar e ler um livro, uma história que vai te transportar para um outro universo, não tem sido tão atraente, infelizmente. Mas eu acredito que tem um movimento surgindo aí. O pessoal quer velocidade, parece que eles não gostam de desacelerar e pegar um livro e ler 100, 200, 300 páginas. Exato. E eu acredito que seja uma atividade até terapêutica, sentar e separar um tempo para ler um livro e ficar imerso numa história diferente da realidade. Porque esse é o propósito, você entrar num universo que não é o que você vive ali. O pessoal está perguntando, cadê o Fernando Sapun? O Fernando Sapun veio no segundo bloco e vocês fiquem ligadinhos aí, porque a gente vai pedir para vocês interagirem aqui com a questão do Fernando Sapun. Então, vocês fiquem aí mais um minutinho. Quem quiser falar com a nossa escritora, como é que faz para falar com a Rebeca? Pode falar comigo através das minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, é Rebeca, com dois C, Fons, de Fonseca, metade do nome Fonseca, Rebeca Fons. E por enquanto é esse o meio. Perfeito, então. Quero te agradecer. Muito obrigada. Se você quiser voltar aqui outras vezes, com certeza, teremos espaço aqui. Compre o livro, Incontáveis Contos de Carola. Tenho certeza que você vai gostar. Pelo toquinho que ela deu aqui, acho que vai ser muito interessante. Tenho certeza que é um livro que não é muito grande, você consegue ler. Se você for lento, em dois dias você lê. Se você for ler rápido, um dia você consome ele. Rapidinho. Tenho certeza. Obrigado. Muito obrigada, Roberta.